A jornalista da Folha de São Paulo me ligou, eu estava no SBT. A primeira pergunta que ela fez, por que você foi machista com a nossa presidenta? Já começa por aí, né? O presidente já entregou. Aí eu falei, como que eu respondo isso? Não tem como. Eu já entendi, você não é jornalista, você é militante. E você não entendeu que eu sou comediante e satirista. Mas você tenta ainda hoje explicar em alguns momentos? Não, eu coleciono muitas coisas para fazer um documentário futuro. Ah, você falou isso, cara. Eu tenho muitas coisas guardadas para fazer. Um peso, duas medidas, para explicar como o estudo funciona. Como veio acontecendo. Para vacinar as pessoas, entendeu? É. Por exemplo, eu estava lá zoando a Dilma, eu era machista. A Dilma caiu, entrou o Temer. No primeiro dia que o Temer entrou, eu fiz o Halloween, onde eu era o Temer e o Diguinho era a Marcela. E eu ficava zoando a Marcela Temer. Não teve uma jornalista puta que eu cometi machismo com a Marcela Temer. Mas quando eu zoava a Dilma, eu era machista. Porque a Dilma é uma mulher. E quando um homem zoa uma mulher, você está sendo machista. Então é a régua que eles usam para fuzilar. Então, mas aconteceu com a parte dos fundos agora. Eles zoaram uma deputada, sei lá, nem sei da história direito. E voltaram atrás, mas tipo, não tiveram... Voltaram atrás por causa de um dia inteiro todo mundo jogando hipocrisia na cara. Mas a Sleep Giants, por exemplo... Primeiro falaram assim, não tem nada a ver. É um personagem antigo. Continuaram e falaram, você não engana a nós. Ah, vamos apagar. A Sleep Giants ficou quietinho. Exatamente, porque o Sleep Giants, para quem não sabe, é um pessoal que persegue falando assim, não dá dinheiro para esses caras aqui. Ou é fake news... Ah, não vai longe. Domingo aí... Eu acho que eu te mandei isso, cara. Eu peguei um meme na minha página de Facebook com o Boulos, depois que ele estava perdendo, Stop the Count. Claramente aquilo não é verdade. Entendeu? E o cara estava falando que eu estava espalhando fake news. Aí ele me mandou, olha aqui, o Boulos até ligou para o outro, assimilando a vitória. Eu falei, não é possível. É isso. E você acha que esse cara não é idiota? Ele é mal intencionado mesmo? É isso. Eu acho, claro. Não pode ser idiota desse ponto. Não, é mal intencionado, claro. Claro, velho, claro. Ó, por exemplo... Mas você não fica nervoso? Cara, eu fico muito puto. Quantas vezes eu já te liguei e falei, cara, eu estou muito puto e você não... Eu acho que você já está tão acostumado. Fala, velho, deixa. O cara falou que vai me... Zoa, faz outra. O cara falou que vai me processar. Faz outra. Processar nada, cara. Faz outra piada. É. Zoa mais. Zoa mais. Tem que zoar mais. Mas aí você zoa mais, aí o cara vê seu número de seguidores e fala que... Ó, o cara está trazendo a horda dele, porque ele tem, sei lá, 80 mil seguidores e eu tenho 14. É engraçado que ele pode... Eu já falei isso uma vez no Pânico, eu acho. Está o Mike Tyson andando na rua. É fantástico isso daí, né? Está o Mike Tyson andando. É. Aí você dá um soco no Mike Tyson. É. Se o Mike Tyson revida, você fala assim, ele não pode revidar porque você é mais forte que eu. Foi desproporcional. Porra, cara. O Mike Tyson só pode apanhar. É. Ele só pode apanhar e ficar quieto. Você que sei lá quantos milhões tem, você tem que ficar quieto. Uma hipocrisia recente aí foi quando, na semana da eleição agora para a Prefeitura de São Paulo, eu acordei cedo porque eu tive que ir para a delegacia depor, porque a Manuela... Tive que ir para a delegacia virtual depor, porque a Manuela Dávila me indiciou criminalmente por causa de uma tweetada minha de 2018. A tweetada era a seguinte. Porra, a Manuela Dávila fala que a mulher tem que se aceitar como é, mas ela fez lipo, dieta, botox. Botox. Pinta cabelo. Pinta cabelo e botox. Aí ela fala que é feminista, mas os machos do Partido das Ordem... Lute com uma mulher. Fala lute com uma mulher, os machos do Partido das Ordem, ela cata. O Lula vem, ela fica quietinha. O Lula da Ordem, ela cata. E aí ela fala que é comunista, mas faz enxovar em Nova York. É hipócrita pra caralho. Mas não pode apontar. Ela me indiciou criminalmente por causa dessa tweetada. Mas qual é a brecha, cara? Eu não estou entendendo a brecha. A brecha é o seguinte. Porque tudo que você falou... Deixa eu te explicar qual que é a brecha. A brecha é o seguinte. Ela não trabalha, ela vive do nosso dinheiro. Aí ela pega o dinheiro que eu pago pra ela e ela pega o dinheiro dela e paga advogado com o meu dinheiro pra vir e me encher o saco. Essas pessoas... A Maria do Rosário me processa com o meu dinheiro. É. Ela pode vir no meu Twitter e falar que eu sou machista, que eu sou todas essas coisas horríveis que eu abomino. Fascista, nazista. Racista, nazista. Ela pode falar tudo. E você processa o pessoal de volta ou não? Eu já tentei. A única vez que eu processei, cara, eu perdi. Então assim, o meu papel é apanhar. Caralho. Aí, cara, o meu caso foi feio quando eu processei. Foi a única vez que eu processei, cara. O que foi? Eu tava em Curitiba, fechando um patrocínio. E aí... É... Eu fechei o patrocínio. Quando eu voltei, os caras me ligaram e falaram que eu ia tirar o patrocínio. Porque eu tava endossando um estupro. Aí eu falei... Como assim? Aí eles falaram... É, a gente viu aqui que você tá endossando um estupro. Estupro. Naquele dia, naquela... Um dia atrás, tinham estuprado uma menina do Rio de Janeiro grupalmente. Ah, tava bêbada. Uma menina tava bêbada, dopada, estupraram a menina grupal. Os traficantes lá no borro estupraram. O que que eles fizeram? E quem são eles? Os militantes? Os blogueiros progressistas daquela... Esses caras que foram investigados pela Lava Jato? Brasil 247? O... Socialista Morena? O Dilma, aquele Dilma lá? O Dilma... Diário do Centro do Mundo? Esses porra aí? É, Dilma Bolada. Dilma Bolada. Tinha falado uma coisa, mais ou menos... Uma besteira vendo o Big Brother assim. O cara é esperto. Esperou a menina ficar bêbada pra querer transar com ele. Não tava nada relacionado com o que... Não tinha nada a ver com o estupro. Não tinha nada a ver. Era um casal bêbado que transou. Entendi. E o cara era feio, a menina era bonita. Falei, o cara é esperto. Esperaram ficar bêbado pra rolar, porque... Não tinha nada a ver com o estupro. Eles apagaram a data da minha postagem. E ficaram compartilhando como se eu tivesse feito esse comentário... A respeito do estupro da menina do Rio de Janeiro que aconteceu naquele dia. Caralho. E puseram cultura do estupro. Vejo o Danilo apoiando. Todo blogueiro, que se diz jornalista. Foi nessa época que picharam comedians ou não? É, aí foram lá, baixaram a porta, picharam que se estupro... Tem vídeo disso, tem vídeo. Aqui dentro se estupram mulheres, bar de estuprador. Pegaram uma tweetada de 10 anos, fingiram a respeito do Big Brother, uma palhaçada. Fingiram que era a respeito do estupro do Rio. E esses jornalistas, Sinara Menezes, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo... Começou a dar como... A espalhar isso. A espalhar como se fosse uma verdade. Aí eu cheguei em casa... Mas isso não é fake news? Eu posso estar muito enganado. Não é fake news. Eu posso estar muito enganado. Não, tem uma diferença. Fake news é quando é do Carlos Bolsonaro. Quando é do Boulos, da Sinara Menezes, do Lula... Aí é militar, é luta. Luta por direitos. Aí é uma coisa boa, é uma coisa boa. É protesto. E aí? Legenda por Sônia Ruberti